Senhor presidente, senhoras e senhores, de forma inacreditável, o que nos traz ao debate hoje é mais um empréstimo da linha 4 do metrô. Pois bem, senhor presidente, o empréstimo agora não é o primeiro da linha 4, já fizemos esse debate aqui algumas vezes, o governo já anunciou que a linha 4 do metrô não estará pronto até a Olimpíada, o governo anunciou isso publicamente, mas esse não é o grande debate, o grande debate, deputado Luiz Paulo, que aqui já defendeu contra esse novo empréstimo, e esse novo empréstimo, senhoras e senhores, não é pequeno, 989 milhões, não é isso? Um novo empréstimo. Nós já votamos outros aqui, deputado Azeidão, deputado Anderson, por exemplo, o BNDES, já foram 4, uma agência francesa que nós pegamos empréstimo em dólar, pasmo, pegamos de 802 milhões, já devemos 1,5 bilhões por causa dos juros. Deputado Luiz Paulo, Banco do Brasil, esse o governo, deputado Osório, que aqui de alguma forma defendeu as obras do metrô, do Banco do Brasil, deputado Osório, pegamos um empréstimo, o governo pegou, de 3 bilhões, a dívida hoje já é de 5 bilhões desse empréstimo. Deputado Osório, que foi secretário de transportes, também do Banco do Brasil, pegamos um outro empréstimo de 3 bilhões e 600 milhões em dólar. Sabe quanto é a dívida hoje desse empréstimo? 6 bilhões e meio. Foram inúmeros empréstimos, pelo menos 3 deles em dólar. A dívida hoje, eu tenho aqui uma matéria, quando foi lançado o metrô, sabe qual era o valor original, lembra, posso lembrá-lo, o valor original, pasmem deputado, 5 bilhões estimados, o valor original da obra era de 5 bilhões, está aqui, 5 bilhões, sabe qual é a dívida hoje, deputado? A dívida hoje é de 19 bilhões, 19, tem aqui a tabela, posso fornecer cópia aos deputados que quiserem, 19 bilhões a dívida hoje e o metrô não está pronto. Quando se fala, quero ver concluir as obras, eu também, mas queria ver com a inclusão da Gávea, que sequer falam ou tocam nesse assunto. Eu queria ver o debate do traçado da linha 4, democraticamente feito na cidade, porque na época, deputado Osório, o seu líder estava com a gente defendendo o traçado que não era esse que esse governo fez. Nós queríamos o traçado original, ou não era? E fizemos esse debate em audiência pública, maquiada por esse governo, que chegou lá com tudo pronto, contrário ao parecer do Ministério Público, contrário à opinião de todas as associações moradoras. Nós queríamos o traçado original, que pela primeira vez criaria um sistema de rede do metrô, como acontece em qualquer lugar do mundo, e não essa tripa, que é evidente, um metrô em linha reta, onde só tem linha 1 e linha 2, que representam, na verdade, a mesma linha, você faz uma linha 4, que é a continuidade da linha 1, aumentando o número de usuários, na verdade, na mesma linha. Não tem ninguém, nenhum técnico em sã consciência que defenda isso. Fizemos esse debate na época, mas o governo insistiu, até porque se desse continuidade à linha 1, não teria que fazer uma nova licitação? E essa era a razão de não fazer o traçado original para não ter que fazer uma nova licitação? Esse é o debate. Então, quando a gente vem aqui agora, público, dizer que nós queremos a conclusão da linha 4, nós queremos é a transparência de para onde foi esse dinheiro, que até agora, o que custava 5, está custando 19 e não está pronto. Como assim? Tem aqui a tabela. A dívida hoje não é de 13, não, porque se levar em conta os juros, porque as empréstimos foram em dólar, está 19 o que se deve. 19, Bi. E o metrô não está pronto. E não tem transparência. E só para concluir, é exatamente sobre a linha 4 do metrô, que é onde o Lava Jato toca no senhor Sérgio Cabral, o ex-chefe de vocês, ou atual. É exatamente, é exatamente o de vocês da base do governo, evidente. É exatamente este empréstimo, que é a lista do Odebrecht, fala do próximos, muito próximos. Qual a história da lista do Odebrecht? Dinheiro dado para propina e é quando o Lava Jato atinge o senhor Sérgio Cabral. Está aqui. Sem fazer esse debate, sem transparência, sem sequer o aprofundamento das investigações feitas pelo Tribunal de Contas, vem a essa casa um novo empréstimo de quase um bilhão para que se vote às cegas, novamente. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. O pessoal vai votar contra e vai exigir que se tenha transparência sobre o que já passou, não o que está por vir. Obrigado. Próximo orador escrito.